Futebol Card Pingue Pongue apresenta, Wilson Martins Coelho, nascido em 4 de novembro de 1955 em Ribeirão Preto, altura 1 metro e 73, peso 69 quilos, posição ponta direita, equipes que já defendeu Botafogo de Ribeirão, Goiás, Palmeiras de Blumenau e Batatais, títulos de campeão goiano 76-77. Curiosidades, iniciou a carreira no Juvenis do Botafogo de Ribeirão Preto em 1970. Em 78 foi contratado pelo Corinthians e alcançou sua grande meta de defender um time grande. Se tivesse que escolher outra profissão, seria engenheiro eletrônico. No futebol suas melhores recordações são de Pelé, especialmente o gol pela seleção no Maracanã, na partida Beneficente à Garrincha. Peter gosta de cinema, teatro e curte Jorge Bem, Simone, Roberto Carlos, Benito de Paula, Tarcísio e Glória. Seu prato predileto é feijoada. Este é Peter do Corinthians. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto